Ora bem-vindos à segunda edição da TAG Primeiras Impressões. Esta TAG foi criada pelo grupo do canal Aprendiz de Leitor. Eu acho que é uma ótima maneira de, pelo menos para mim, de ir buscar livros que eu estou interessada em ler, mas que não tenho a certeza se quero ler já, se quero pôr já na minha TBR imediata ou não. Eu inicialmente tinha pensado a juntar a minha TBR de maio, gostaria de pedir, lá estou a dizer que é a TBR de maio. A minha TBR de junho é esta TAG e de alguma maneira apresentar os livros, mas também dizer qual era a minha TBR. Mas depois quando gravei a minha TBR de junho, comecei a olhar para os livros e havia só dois ou três que entravam nessa categoria. Os outros eu já tinha apresentado, alguns deles eu já tinha apresentado na minha outra TAG, devia ter primeiras impressões e por isso achei que, pronto, se calhar mais vale escolher outros livros e é isso que eu venho de fazer hoje. Desta vez eu vou fazer de maneira diferente, portanto, vou mostrar-vos já quais são os livros, mas porque é para depois poder deixar na descrição quando é que começa, quais são os minutos em que começa, cada um dos livros, porque, assim, eu ainda tentei, não com muito, mas ainda tentei que fossem mais livros em português, mas apenas um deles é em português, os outros são em inglês. Felizmente, há pelo menos dois deles que estão traduzidos para português, que já não é mal. Há um terceiro que eu não tenho a certeza se está ou não traduzido para português, mas vamos mostrar primeiro os livros. Ora, o primeiro livro que está aqui é o Pyramids, do Terry Pratchett, faz parte da série Discworld. Segundo livro, Hard Lequin, do Bernard Cornwell, o primeiro livro de um quarteto. Ethan Fromm, da Edith Wharton, de Dolls Howe, do Howes, do M.J. Arledge, o terceiro livro da série da... Como é que se chama? Da Ellen Grace. E um livro de contos, e em português. Portanto, Contos da Selva, do Horácio Quiroga. Portanto, vamos começar, então, já por este. Horácio Quiroga. Primeira coisa, capa. Eu adoro estas capas da Cavalo de Ferro. E este livro, já agora. Tã-tã, tã-tã, exatamente. Gostou-me este preço, que a máquina agora já não quer ficar. Ficou tão escada com o preço que não quer ficar. Já tenho este livro já há alguns anos. Foi uma altura que eu encontrei vários livros da Cavalo de Ferro a preços imperdíveis. E como era Contos, eu gostava de Contos. O que estava escrito cá atrás parecia-me bem, portanto... Vamos, então, falar... Vamos descobrir quem é o Horácio Quiroga. Ah, sim, e eu tenho outro livro do Horácio Quiroga. E sei que ainda há mais um da Cavalo de Ferro, assim, desta coleção, que anda para aí. E que eu tenho que comprar. Mas ainda não lhe nada do autor. Ora bem, Horácio Quiroga. Contista uruguaio, que passou uma parte da sua curta vida nas selvas argentinas. É considerado o pai do conto sul-americano e é um dos mais importantes nomes da literatura hispano-americana de todos os tempos. A sua obra tem sido comparada à de Poe, Kipling, Mopassin e Chekhov. Pela sua capacidade criativa e técnica de condensar num espaço narrativo relativamente curto, os temas existenciais e filósofos mais profundos. A sua obra de qualidade literária incontestável inclui, para além destes Contos da Selva, de 1918, e de Contos de Amor, Loucura e Morte, de 1917, também editados pela Cavalo de Ferro, El Selvaje, de 1920, Anaconda, de 1921, Los Destarrados, de 1926 e El Desierto, de 1924. Tendo sido elogiado por nomes tão sonantes como Jorge Luís Borges ou Italo Calvino. Poe, Kipling, Mopassin, Chekhov. Eu já li coisas de todos, menos no Chekhov, que também está na minha lista de prioridades. Italo Calvino e Jorge Luís Borges, que também estão na... Quer dizer, Italo Calvino já li, Jorge Luís Borges só li um conto, mas lá está. São autores que estão no meu radar. Daí eu ter comprado este livro, porque, quer dizer, depois de me só ler estas linhas, era impossível não comprar. Ler é que já é outra conversa. E agora vamos ler o que é que está aqui atrás. Escritos para os seus filhos, os Contos da Selva, de Horácio Quiroga, foram publicados pela primeira vez em 1918 e constituem o primeiro exemplar de literatura infantil, especificamente sul-americana. O objetivo de Quiroga era que o seu livro fosse aprovado para uso nas escolas, contudo, nunca o conseguiu em vida. Hoje em dia este livro é a leitura obrigatória em quase todos os países hispano-americanos. Estes contos podem ser lidos não apenas como literatura infantil, mas também como um notável documento da história das mentalidades. Uma obra que revela de que forma o homem se relacionava com a natureza, de que maneira ele fazia parte do seu dia-a-dia e como pretendia educar crianças e jovens para esse mesmo convívio diário com o espaço natural, ainda por desbravar. Esta é a primeira tradução completa em língua portuguesa, a incluir os oito contos originais, bem como os quatro contos que Horácio Quiroga preparava à altura da sua morte para um volume que se intitularia novos contos da selva, porque isto faz-me lembrar muito o Richard Kipling, por causa do Mowgli e dos contos da selva, já não sei como é que se chama, por acaso agora não me estou a lembrar. Esta versão é ilustrada. Como é contos? Vale a pena ler um bocadinho do primeiro conto? Ou não? Tem um marcador de livros cá dentro, agora a questão é, eu comecei a ler o livro ou não? Acontece-me sempre isto. Enfim, então vou começar a ler só a primeira página, vamos ver. A Tartaruga Gigante Era uma vez um homem que vivia em Buenos Aires e estava muito contente, porque era um homem são e trabalhador. Mas um dia adoeceu e os médicos disseram-lhe que só indo para o campo poderia curar-se. Ele não queria ir, porque tinha irmãos pequenos, a quem dava de comer, e estava cada vez mais doente. Até que um dia um amigo, que era o diretor dos jardins lógicos, lhe disse. O senhor é meu amigo, e é um homem bom e trabalhador, por isso quer que vá viver para o mato, para fazer muito exercício ao ar livre para se curar. E como tem muita pontaria com a espingarda, caça-se bichos de mato para nos trazer as peles, e eu dar-lhe dinheiro adiantado para que os seus irmãzinhos possam alimentar-se bem. O homem aceitou e foi viver para o mato, longe, ainda mais longe do que missionas. Estava muito calor e isso fazia-lhe bem. Vivei sozinho no bosque e era ele mesmo quem cozinhava. Comia pássaros e bichos do mato, que caçava com a espingarda, e a seguir comia fruta. Aparentemente é fácil de ler. Não há uma prioridade, mas eu tenho o Anaconda, e quero imenso comprar contos de amor, loucura e morte. Mas lá está, não é prioridade, continua a não ser prioridade. É um livro para ler, um dia. Agora, vamos, 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 vamos falar do The Doll's House, do M.J. Arledge. Terceiro livro da série Ellen Grace. Este livro está, deixe-me dizer, em português. Ora, a minha relação com os livros do M.J. Arledge é... Eu comprei os quatro, os quatro primeiros livros da série, sem saber se ia gostar. Li o primeiro, ok, era interessante. Tem uns twists interessantes. O segundo, achei-o demasiado parecido com o primeiro. E, por isso ver, não continuei a ler mais nada na altura, porque fiquei um bocadinho desiludida, porque estava à espera que eu continuasse a ter twists. E achei-o demasiado... E também, assim, acho que o problema que eu tenho às vezes com estes livros é que eles são demasiado colados à Ellen Grace. Que, do ponto de vista, eu acho que este, o M.J. Arledge, eu acho que ele chegou a escrever, antes de escrever livros, escrevia guiões. Portanto, isto funciona muito bem numa série televisiva. Eu, às vezes, os livros não estou à espera que estejam tão ligados a uma personagem. A inspetora Ellen Grace não estava à espera que fosse tudo. E mesmo, às vezes, os crimes parecem todos muito ligados a ela. Ok, a personagem tem que ter um passado, mas às vezes parece que é demasiado. Na minha opinião. No entanto, tenho aqui o terceiro e quarto livro e são para ler. K. Não sei se é perceptível, mas isto são bonecas partidas. Não é muito gráfico. Eu não sou muito fã desta cor, deste laranja neo, que também na lombada também é assim. Depois aqui atrás também. Quer dizer, há um bom uso da mesma cor ao longo da capa toda, mas não é bem a minha onda. Eu não faço a mínima ideia sobre o que é que é o livro. Aqui diz... It was their worst nightmare. No, it's their new home. So bem, so bem. Vamos ver se eles têm alguma coisa sobre o MJ Arledge. Já agora posso mostrar os primeiros livros. O primeiro livro é o Winnie, Minnie e o segundo é Pup Goes the Whistle. Não me perguntei o nome em português, não me recordo. Exatamente. Algumas destas coisas agora vou ter que ler em inglês. MJ Arledge has worked in television for the last 15 years, specializing in high-end drama production. Ia vai dizer que o homem tinha trabalhado na televisão. In the last five years, Arledge has produced a number of primetime crime... Crime? In the last five years, Arledge has produced a number of primetime crime serials for ITV, including Torn, The Little House, and most recently, Undeniable, broadcast in spring 2015. Tô muito, desculpem. Currently writing for the hit BBC series Silent Witness. O dour desta série. Pronto, tá explicado. Arledge is also piloting original crime series for both UK and US networks. In 2015, his audio exclusive, Six Degrees of Assassination, was the number one bestseller. Não faço para ver o que é que seja. His debut thriller, Ini Meini, which introduces detective inspector Ellen Grace as sold to publish around the world, and was UK's bestselling crime debut of 2014. It was followed by the bestselling Pup Goes the Whistle, The Doll's House, is the third DIY Ellen Grace thriller. E eu, estou sem foco achar que estes livros não dizem, mas esta até diz que é o terceiro. Menos mal. Menos mal. Como eu estou a dizer, eu adoro a série Silent Witness, da BBC. Excelente. Ok. Ok. Isto explica aquelas coisas na escrita do senhor. Extremamente interessante. Bem. Vou ler o que é que está cá atrás. A young woman wakes up in a cold, dark cellar, with no idea how she got there or who her kidnapper is. So begins her terrible nightmare. Nearby, the body of another young woman is discovered, buried on a remote beach. But that girl was never reported missing, her estranged family having received regular texts from her over the years. Someone has been keeping her alive from beyond the grave. For Detective Inspector Ellen Grace, it's chilling evidence that she is searching for a monster who is not just twisted, but also clever and resourceful. A predator who's killed before. And as Ellen struggles to understand the killer's motivation, she begins to realize that she is in a desperate race against time. Capítulo número 1. Este autor tem a vantagem de ter capítulos muito pequenos, como por exemplo, o primeiro capítulo tem uma página, duas páginas. Perfeito. Isto lê-se normalmente muito rápido. E estas edições, apesar de ser tipo quase edição de bolso, até têm uma letrita com um tamanho razoável. Ruby tossed fitfully in her bed after a disturbed night's sleep. She seemed to have been in and out of consciousness for hours, not fully awake, but not truly asleep either, while anxiety dreams collided uneasily with the odd sensation of her mother carrying her to bed. That had felt nice, but was impossible, of course. Ruby lived alone, and it had been 15 years or more since her parents had had to do that. Ruby regretted her session at Revolution last night. Angry with life, she had been in a self-destructive mood. Unable or unwilling to turn down the free drinks offered by hopeful lads. There had been pills and cocaine, too. The whole thing had been a blur. But had she really drank so much? Taken so much that she should feel this bad? She turned over again, burying her throbbing head in the sheets. She had important stuff to do today. Her mom was coming around soon, but suddenly Ruby couldn't face any of it. She just wanted to hide away from the world. Cocoon in her hangover, safe from the intrusion of family, responsibility, betrayal, and tears. She wanted her life to go away. For a couple of hours, at least. Putting her head under the pillow, she groaned quietly. It was surprisingly cold underneath, cooler than usual, and for a moment she felt refreshed and suited. This would be a good hidey-hole for a lip. Something wasn't right. The smell. What was it about the smell of the sheets? They smell wrong. Alarms started to burrow through her hangover. Her sheets always smelled citrusy. She used the same fabric softener her mom did. So why did they now smell of lavender? Ruby kept her eyes closed. The pillow clamped over her head. Her brain ached fiercely as it spoke back over last night's events. She had snogged a guy, flirted with a few more, but she hadn't gone home with anyone, had she? Nope, she had made it back to her flat alone. She remembered dropping her keys on the table, drinking water straight from the kitchen tap, taking some nurafen before flopping into bed. That was last night, wasn't it? She could feel her breathing becoming shallow now, her chest tightening, tightening. She needed her hazma inhaler. Stretching out her arm, she groped for the bedside table. Drunk or not, she always left her inhaler within easy reach. But it wasn't there. She reached out further. Nothing. The table wasn't bloody there. Her hand collided with the wall. Rough break. Her wall wasn't like... Ruby pulled off the pillow and sat up. Her mouth felt open, but only a weak gasp came out. Her body frozen in breathless panic. She had gone to sleep in her nice cozy bed, but I had woken up in a cold, dark cellar. A fim do primeiro capítulo. O problema deste tipo de livros é que dão logo vontade de continuar a ler. Possibilidades de uma próxima leitura. Terceiro livro. Ethan Fromm, da Ezit Wharton. Ponto número um. Eu não tenho muito Oxford Classics. Normalmente prefiro os clássicos da Penguin. Não sei porquê. Talvez porque eu gosto das capas com pinturas. Que esta também é. Este foi comprado este ano. No Book Depository. Assim, um preço da chuva. Custou menos de 3€. Novo. Eu podia deixar passar este livro, certo? Claro. Já não me recordo em que book haul ou em que mês é que foi o book haul. Mas não interessa. Gosto imenso da capa. Não me faço a mínima ideia sobre o que é que é o livro. Portanto, vamos falar primeiro sobre a autora. Edith Newbold Jones Wharton. 1862-1937. Edith Wharton was born in New York of wealthy and socially prominent parents. She spent much of her childhood in Europe and although she had little formal education developed an early taste for the arts. In 1885, she married Edward Robbins Wharton, a Harvard graduate and banker 13 years her senior. The marriage was never happy. And they divorced in 1913. After several years of relative idleness and depression, Wharton turned to writing. Her first book, The Declaration of Houses in 1897 was based on her remodeling of the amount, her newly purchased country residence in Lenox, Massachusetts. Massachusetts, Massachusetts. I can't say it. Não consigo dizer. Massachusetts. Não. Não é bem isto. É depois deste escrito. Se me recordar. Eu não consigo dizer esta palavra. Ou o nome deste estado. Wharton achieved critical renown with the publication of The House of Mirth in 1905. She moved to France in 1907, where she became part of the Cosmopolitan Society of Writers and Intellectuals. Wharton published more than 40 books and became best known for her novels of New York society and fashionable American abroad, including The Custom of the Country, 1913, and The Age of Innocence, 1920, for which she received the Pulitzer Prize. She was decorated by the French and Belgian government for her contributions to war relief and received an honorary degree from Yale in 1923, her last trip to the United States. Wharton died of a stroke at Pavilion Colombe, her house in the Paris suburb of St. Brice-Souffray, for her living an unfinished novel, The Buccaneers. She is buried at the Cimetière des Gonnards at Versailles. Eu já sabia que a senhora era... que vinha nos Estados Unidos, em Nova Iarque, que a obra dela, basicamente, uma parte das vezes é um retrato da... portanto, da... da nata americana. O House of Mirth é um livro que eu quero ler dela. Tenho um livro de... do quê? Tenho um livro de contos. Tenho um outro livro dela que agora não estou a recordar do nome. Mas pronto, a senhora tem 40 livros, por isso é que sempre que vou ao Assemburgs encontro 3 ou 4 livros da senhora e acrescento à minha wish list. Vou ler agora sobre o que é que é este livro afinal. Set against the bleak winter landscape of New England, Ethan Fromm tells the story of a poor farmer, lonely and downtrodden. his wife Zina and her cousin, the enchanting Mattie Silver. In the playing out of this short novel's powerful and engrossing drama, Edith Wharton constructed her least characteristic and most celebrated book. In its unwielding and shocking pessimism, its bleak demonstration of tragic waste, it is a masterpiece of psychological and emotional realism. Realismo não é bem, não é? Mas, mas, pessimismo é a minha onda, portanto. Estas edições, que é a vantagem de comprar as edições da Oxford, é que têm introduções, têm notas a explicar a obra. Isto torna às vezes a leitura mais interessante. Eu não vou ler a introdução, porque a introdução é sobre a obra. Não vou ler agora a primeira página da introdução. I had the story, bit by bit, from various people and, as generally happens in such cases, each time it was a different story. If you know Starkfield, Massachusetts, if you know Starkfield, Massachusetts, you know the post office. If you know the post office, you must have seen Ethan from drive up to it, drop the reins on his hollow-backed bay and drag himself across the brick pavement to the white colonnade and you must have asked who he was. It was there that, several years ago, I saw him from the first time and the sight pulled me up sharp. Even then, he was the most striking figure in Starkfield, though he was but the ruin of a man. It was not so much his great height that marked him, for the natives were easily singled out by their length longitude from the stockier foreign breed. It was the careless powerful look he had in spite of lameness checking each step like the jerk of a chain. There was something bleak and approachable in his face and he was so stiffened and grizzled that I took him for an old man and was surprised to hear that he was not more than 52. I heard this from Harman Goh who had driven the stage from Bettsbridge to Starkfield in pre-trolley days and knew the chronicle of all the family on his line. He's looked like that way ever since he had his smash-up. And that's 24 years ago, come next February, Harman drew out between reminiscent pluses. Conclusão. livro para ler no futuro que gostava de ainda ler este ano não é altamente prioritário. Muito bem, próximo livro Harlequin do Barnard Cronwell. Cornwell. Ficção histórica passa-se isto é um quarteto que é o The Grail Quest portanto está ligado ao Graal. Portanto passa-se durante a Idade Média ou final... não, Idade Média. Durante a Idade Média. Eu ainda não li nada. Deve é que ser. um mapazinho. Portanto, não posso dizer que não tenho livros com mapas. Eu é que nunca me lembro deles. E tem desenhos. Pronto. Mas não é isso que eu estava a procurar. Estava a procurar se tinha alguma coisa sobre o autor que eu não estou a encontrar. Estava a dizer. Eu ainda não li nada escrito por o Barnard Cronwell. Eu comprei este livro o ano passado e a prioridade como eu comprei duas séries completas e das mais pequenas do autor a prioridade é começar a ler uma delas. E eu escolhi esta não sei porquê mas escolhi esta. Vamos começar pela capa, não é? Adoro esta capa. Acho que está dentro da vibe daquilo que eu acho que vai ser o livro porque eu ainda não li portanto não sei. Lombada também parte de trás também detesto esta fonte porque isto para ler não é nada simpático mas pronto tirando beijo está bem. Sobre o autor não tenho nada. Ora, o Barnard Cronwell é inglês nasceu em Londres em 1944 filho de pai canadiano e mãe inglesa foi adaptado e criado por outra família. Estou a ler as informações que estão no Goodread até agora nada só apenas pessoal nada mais interessante. Esteve na Universidade de Londres onde depois de se graduar trabalhou como professor. Tentou entrar para as Forças Armadas inglesas mas foi recusado das três vezes que tentou devido à miopia. Juntou-se à BBC's Nationwide. Depois juntou-se mais tarde à Tames Television que são cadeias inglesas e mudou-se para os Estados Unidos em 1980 quando casou com uma americana. Como não conseguiu o visa para os que visitaram nos Estados Unidos ele começou a escrever novelas porque isso não precisava de uma work permit mas isso é interessante porque ele gostava de, quando era mais novo gostava de livros históricos que relatavam em factos históricos mas de maneira ficcional e não havia não havia da época que uma época que ele gostava ele descobriu que não havia livros nenhum portanto a série que ele tem com o Sharp com a personagem Richard Sharp que é uma das uma das suas séries mais compridas que acaba por contar várias guerras que aconteceram na Europa durante uma certa época é interessante basicamente o que está ali escrito é muito mais ligado ao desenvolvimento daquela série com a personagem Sharp do que mais coisas sobre a vida do autor mas já deu para ter uma ideia sobre porque é que o autor começou a escrever estes livros e porque é que ele nunca mais parou é engraçado porque alguns destes livros são de cada um por ser uma lacuna em termos de ficção histórica até porque uma parte das vezes os livros dele têm até que sejam mais bélicos do que um romancezinho eu sou assim muito virado para as pessoas é virado para as pessoas mas é mais lá está é mais virado para as soldades para a parte da estratégia isto é o que eu acho lá está eu ainda não li é a sensação que eu tenho mas que irei descobrir então brevemente vamos então voltar aqui ao Harlequin vou tentar ler o que está atrás com esta letra não é muito boa it foi a time quando o inglês came across the Channel to take the battle to the French the army was led by the king the great lord and knights but it is the archers the common men who are the England's secret weapon Thomas of Huchton is one of those archers but he's also on a personal mission one he frequently forgets in the joy of fighting to avenge his father's killing by a French raider and to retrieve his family's treasure but the journey is far more complex and treacherous than he had expected and the enemy who awaits him could harness the power of Christendom's greatest relic the grail itself e depois a frase a seguinte tem um spoiler a dizer como é que o livro acaba and now ok enfim prólogo the treasure of hookton was stolen on easter morning como é que ou é isto 1342 não vou tentar ler inglês a relic that hung from the church rafters and it was extraordinary that so precious an object should have been kept in such an obscure village some folks say it had no business being there that it should have been enshrined in a cathedral or some great abbey while others many others said it was not genuine only fools denied that relics were faked glib men roamed the byways of england selling yellowed bones that were said to be from the fingers or toes or ribs of the blessed saints and sometimes the bones were human though more often they were from pigs or even deer but still folk bought and prayed to the bones and mine a man might as well pray to son gynfort father ralph said then snort with a mocking laughter they're praying to ham bones ham bones the blessed pig it had been father ralph who had brought the treasure to hookton and he would not hear of it being taken away to a cathedral or abbey and so for eight years it hung in a small church gathering dust and growing spider webs that shone silver when the sunlight slanted through the high window of the western tower em termos de primeira página é só isto que eu vos vou poder dizer mas acho que sim não vai ser em junho mas talvez na tibia de julho faça sentido a escrita parece muito mais simples do que eu estava à espera o que é ótimo porque escrita complicada já me basta outras coisas que andei a ler falta apenas um livro pyramids do terry pratchett ora este se não estou em erro é o sétimo ou oitavo livro da série de this world é exatamente é o sétimo livro e é um dos poucos livros que são um dos poucos livros que são um dos poucos livros que são stand alone dentro da série de this world uma parte dos livros fazem parte de subséries eu ainda não li o sétimo livro mas como o sétimo livro faz parte de uma série que eu queria guardar mais algum tempo para porque eu não quero despedir já daquela personagem por isso aquilo que eu irei ler será este terry pratchett was born in 1948 e aqui diz que and he's still not dead mas isso é mentira porque ele faleceu 2016. eu não sei se foi em 2016 ou 2015. ele começou a trabalhar como jornalista um dia em 1965 e saw o seu primeiro corpo três horas depois o trabalho de experiência significa algo em todos os dias depois de fazer apenas todo o trabalho que é possível fazer em provincial jornalismo excepto, claro, covering o sétimo de futebol ele se reuniu a Central Electricity Generation Board e se tornou press-o para quatro nuclear power stations ele escreveu um livro sobre a sua experiência se ele pensava que alguém poderia acreditar tudo isso começou a fim em 1987 quando ele se tornou claro que o sétimo de futebol era muito mais divertido do que o real desde então os livros de futebol e tem a regular place em a bestseller list ele também escreveu para os filhos ocasionamente ele se acusou de literatura terry pratchett lives in wiltshire with his wife lynn and daughter rihanna he says writing is the most fun anyone can have by themselves infelizmente o autor já faleceu como podem ter dado por isso é extremamente irónico só esta parte sobre ele cheira-me que tem um dedinho que foi escrito uma parte por ele ou pelo menos aprovado por ele ele tem um humor muito particular e é genial na minha opinião ora bem sobre este livro ainda não falei sobre a capa eu adoro estas capas para mim a série this world são estas capas com estas ilustrações desde do josh kirby está aqui escrito cover illustration by josh kirby eu não sei o nome do senhor de gó ainda um dia e de saber e eu adoro 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 a quantidade de detalhes que tem tudo a ver com a história portanto isto temos aqui um camelo uma personagem feminina uma personagem masculina múmias esta personagem será que é um mágico? será que não é? estão a ser perseguidas gregos romanos cavalo de troia? não faço a mínima ideia mas só a capa ah e tem aqui ao fundo aqui aqui mesmo ao fundo uma das pirâmides e aqui neste canto devem ser um ou dois dos deuses portanto this world é um mundo ligeiramente complicado mas só lendo os livros é que a pessoa consegue perceber e quando a pessoa vai ler mais fácil será perceber este mundo mas o autor vai explicando as coisas ao longo do livro é que o Curiosos. Eu estou bastante curioso. A circle of blackness shifts slightly, the eye reconsiders perspective, and what was apparently the awesome distance of an interstellar whose name becomes a whirl under darkness, it starts the lights of what will charitobally be called Civilization. For as the world tumbles lazily, it is revealed as the Discworld. Flat, circular, and carried through the space on the back of four elephants who stand on the back of Great Etuin, the only turtle ever to feature on the Ersbruskpung-Russel diagram. A turtle 10,000 miles long, dusted with the frost of dead comets, meteor pocket, albedo-eyed. No one knows the reason for all this, but it's probably quantum. Much that is weird could happen on a whirl on the back of a turtle like that. It's happening already. E isto é a primeira página. E pronto. Curiosos. Este livro, se eu não o ler em junho, porque como sempre eu tenho o TBR por Junho, por Junho, por qualquer mês, eu tenho sempre o TBR gigantes, vai ser lido a seguir. Até porque este ano eu ainda não li nada, como é que eu não li nada, do Terry Pratchett, portanto, está na altura. Está na altura. Conclusão. Horácio Quiroga e Edith Wharton são para ler num futuro. Talvez este mais próximo do que este. Já. Este é para ler já. Só não vou ler já a seguir. Se calhar vou ler já a seguir, não sei. TBR de Julho. Em princípio. E este também, para ler muito brevemente. Ficaram curiosidade com algum destes livros? Já leram algum destes livros? Conhecem estes autores? Foi a primeira vez que souberam ou que ouviram falar destes autores? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo, que esperemos que não tenha uma hora. T dépareia para ler? Dereza. Então... Ficam-me nos comentários. A CIDADE NO BRASIL